E aí galera gamer, beleza? Seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um gameplay aqui no canal Zerando Jogo, mostrando mais um pouco do GameMoto GP15. O primeiro vídeo que a gente mostrou aqui foi só para conhecer o game, conhecemos juntos os menos, a física, o gráfico. Agora vamos mostrar aqui mais um piloto, né? Agora a gente vai jogar aqui com o Mark Marks, é velho, ele que era uma promessa, hoje ele entra sempre como um favorito ao título. O jovem Mark Marks, ele que é dono dessa moto aí cara. Uma Honda, número 93, muito bom velho, muito bom. Vamos lá então, vou entrar aqui num Grand Premium. A gente tem a opção de escolher aqui os pilotos oficiais e também piloto customizado, que foi aquele que eu criei no primeiro vídeo. Claro, não vou fazer isso. Apertando para o lado aqui a gente vai para a Moto 2. Temos também aqui a Moto 3, pilotos, tudo bem parecido com o Moto GP14, por exemplo. Moto 2 2014 e a Moto 3 2014. E os campeões de dois tempos cara. Que fase hein velho, olha que bacana mano. Praticamente como se fosse um modo clássico, né? Que da hora. Olha o Valentino Rossi aí, figurinha. Beleza? Claro, vamos tentar mostrar o máximo para vocês aqui, né mano? Cada item. Vamos lá colocar aqui pilotos oficiais. Vamos escolher ele, Mark Marks. Olha só todos os pilotos que temos à disposição aí, né? Mas vamos tentar ganhar tempo aqui, ó. Mostrar esse carinha aqui, velho. Vamos entrar aqui. Podemos escolher aqui vários autódromos, né mano? Muitos autódromos mesmo. Vamos pegar aqui o de Le Mans como referência na França. Esse vai ser o primeiro. Aí conforme a gente vai jogando, eu vou sempre colocando um abaixo. Beleza? Primeiro vai ser esse aqui então, ó. Vamos entrar aqui nele. Vamos colocar aqui opções da corrida. Interessante isso aqui, ó. Vou colocar três voltas somente, 15%. Sessão da corrida, apenas a corrida. Vou direto para a corrida. Dificuldade da inteligência artificial, difícil. Condições climáticas aqui. Eu vou colocar pista molhada, danos na moto pesado, desgastes de pneu ligado. Problemas técnicos, tá ligado. Para mim e para o computador. Conômetro de penalidades, tá ligado. Bandeiras disciplinares também ligado. Beleza? Dificuldade bem grande aí. Ajudas de pilotagem. A física vou deixar do Pro. Colocar aqui abaixar automático, trajetória ideal, apenas nas curvas, até acostumar com os circuitos, né? Transmissão semiautomática, rewind zero, TCS médio. Vai ser com essa dificuldade que a gente vai jogar. Vamos lá para a corrida. Aqui sempre temos algumas informações, né? Se você ativar a possibilidade de problemas técnicos com a moto... Putz, nem deu para ler, velho. Nem vou perder tempo ler esses negócios aí, que sempre quando eu estou acabando, ou no meio, o negócio acaba, né? Salve, rapaziada, ligada no Mundial de Moto Velocidade. Estamos com vocês aqui no circuito de Le Mans, para a cobertura do grande prêmio francês da MotoGP. Como vocês podem ver pelas imagens, o tempo está incerto no momento. Mas ainda há uma grossa camada de água na pista, que vai dar muito trabalho aos pilotos. Que bacana, velho. Então a pista está molhada. Tenho que tomar muito cuidado com isso. Não vou mexer nas configurações aqui, nem nada, né? Isso aí uma outra hora a gente faz, mostra os menos para vocês. Vamos direto para a pista? Olha aí a nossa Honda, a Repsol, número 93. Vamos lá, cara. Pista molhada. Bom, primeiro gameplay eu trouxe aí jogando na chuva, né? Então não é para ser o fim do mundo jogar com a pista molhada. Tem pontos que a pista é seca. Isso é interessante. E dá até para você pegar esses pontos, priorizar ele. A máquina, como dá para ver, né, cara? Ela continua deficiente na parte de curvas. Principalmente curvas longas. Curvas assim, que não são tão fechadas. A máquina freia em excesso. Como é no Ride, por exemplo, né? E isso facilita. Se você é um pouco mais agressivo, avança um pouco mais, deixa para frear em cima da hora, por exemplo. Você pode ter uma vantagem boa em cima dela. Pode ver que eu já estou aí na 15ª posição, mesmo jogando no nível de dificuldade de simulação. E isso é um ponto fraco. Na minha opinião, até um pouco grave, né, cara? Mas até você se acostumar com isso, você não vai conseguir com facilidade não ganhar todas. Eu testei o game jogando no modo lá com os campeões da Dois Tempos. E também com a Moto 2. E a dificuldade é bem maior, tá? Não é tão simples fazer outra passagem. Você sai na última posição, não pensa que você vai chegar em 5ª, essas coisas. É bem mais complicado lá. Mas, pelo menos aqui nessa categoria, na categoria principal aqui, é bem gritante. Parece que os bots não são tão inteligentes, né? Como são nessas outras duas categorias que eu falei. Mas, mesmo assim, está muito bacana, pessoal. Mesmo assim, está muito bacana. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar um gameplay com o Valentino Rossi. Depois eu vou mostrar aí jogando os campeões da Dois Tempos. Aí eu pretendo entrar no modo carreira lá para estar mostrando para vocês o início. Beleza? E não sei se está bacana. Se não está. Eu nunca joguei um modo carreira desta série MotoGP. Mas, aí, já estamos na 8ª posição. Conseguimos a 7ª. Mas, pode ver, está vendo? Nessa curva longa, por exemplo. Opa! Olha, rapaz. Aí é uma animação que eu não tinha visto, né? Muito bacana, cara. O cara sai para fora e ainda consegue voltar. Interessante. Uma coisa que eu notei aqui também é que os caras também caem agora, né, velho? No Ride era incrível. Os caras nunca caíam. A não ser que fosse uma batida muito forte mesmo. Você desce no meio ali, numa curva aí, o cara ia para o chão. Mas, normalmente, quando ele encostava em você, só quem caía era você, né? Aqui não. Aqui os caras caem também. Aqui você vê acidentes com frequência dos caras, né? Às vezes, é... Você está correndo e, de repente, tem um acidente na sua frente ou um acidente atrás. Isso é bem interessante, né? Varia um pouco isso aí. E é muito bacana. Olha, já estou na 6ª posição. Próximo aí para concluir a 2ª volta. Está ali o meu parceiro de equipe, o Pedrosa. Vamos ver se a gente consegue catar os dois. Olha aí, a pista está praticamente seca agora aí. Está vendo? O sol abriu parcialmente. Quando a gente iniciou a corrida, estava bem úmido, né? Nesse ponto. Mas já tem pontos bem secos, está vendo? Fazendo por fora aqui, no caso, já está bem sequinho. É interessante isso aí, né? Essa variação de clima dentro da corrida. Isso é bem bacana. Opa, velho. Toma cuidado nas forçadas, meu filho. Dani Pedrosa. Denoni. Passar os dois, ó. Pode ver que é uma curva meio longa. Aí você só segura o acelerador aí na quantia certa. Já dá para pegar eles com facilidade, cara. Vamos lá, ó. Quarta posição, vou mostrar aqui para vocês como é que estão as opções, né? De dificuldade. A gente acabou de editar isso. Mas só para vocês verem que a dificuldade não está tão fácil. E a inteligência artificial deles está no simulador. Bom, agora eu vou aqui testar essa câmera. Ô, velho. Acabei de colocar, já faço isso, né, mano? Eu coloco a câmera dentro do capacete porque a câmera, somente em primeira pessoa, sem estar dentro do capacete, dá alguns bugs no som. Não sei o que está acontecendo. Às vezes corta o som da moto quando você coloca sem ser essa câmera aqui de dentro do capacete. O som fica falhando, né? Às vezes você não ouve o motor da moto. Então, sempre que eu for colocar em primeira pessoa aqui, eu vou optar por colocar essa câmera de dentro do capacete. A visão do piloto. Ah, infelizmente acabei perdendo, mano. As duas posições ali do Dani Pedros e de Yarnoni. No frisinho, mano. Foi eu colocar essa câmera aqui, as coisas desandaram. Que fase, cara. Mas tá bom, mano. Tá bom. Conseguimos concluir. Saímos na última posição. Acabamos em sexto. Não tem nem o que reclamar, né, mano? Tá muito bom. Muito bom mesmo. Enquanto os vencedores da corrida seguem para o parque fechado, vamos dar uma olhada na classificação final. Tá aí. Tá aí, pessoal. Esse aqui foi mais um gameplay mostrando, no caso, o piloto Mark Marcos, né, cara? A moto Honda dele aqui. O desempenho dele é muito bacana. Tá aí, galera. Tô indo nessa, meu. Muito obrigado pra quem acompanhou mais um vídeo. E nos encontramos no próximo com Valentino Rossi, como prometido, beleza? Até mais e falou!